O que eu vou trazer para vocês de horas extras de jornada de trabalho, que é o período em que o empregado fica à disposição do empregador, segundo o artigo 4º da CLT, aguardando ou executando ordens. O empregado, quando ele vende a sua mão de obra, ele vende o seu tempo de quebra, é um pacote, ele vende a mão de obra e vende o tempo dele. Enquanto ele estiver ali na jornada de trabalho dele, ele tem que ser remunerado por isso. Ainda que ele não esteja fazendo nada, como fala o artigo 4º, aguardando ou executando ordens. Aqui, pessoal, vocês vão ter o privilégio no curso de aprender o direito material, para poder fazer a sua audiência. Você não vai aprender só o direito processual aqui, eu vou ensinar você o direito material de uma forma singela, simples, não esgota o assunto. Eu recomendo que você compre um livro de direito material de trabalho, eu comprei um recentemente do Carlos Henrique Bezerra Leite, muito bom na Saraiva, é um livro, ele é mais ou menos essa grossura aqui, eu não tenho como pegar ele agora, mas é um livro bom, que vai te dar uma noção sobre o direito de trabalho. É matéria de magistratura, aquele livro. Agora, se você, ah, mas eu acho que é muito pesado para mim, eu quero começar de baixo. ou para uma sinopse. Estude uma hora por dia do conceito do direito material, individual trabalho ou coletivo, se você trabalha para o sindicato, para você poder ter uma noção a respeito daquele direito, para você ir para a sua audiência preparada. E aqui, quando você vai falar de horas vezes, você tem que saber o que é horas vezes. Você tem que saber o conceito de jornada de trabalho. Parágrafo 4º da CLT é o que vai explicar para você o que é jornada, e depois, quando a gente for falar de horas vezes, a gente vai partir com 58, 59 da CLT. Então, o conceito é esse, é jornada de trabalho, é o período em que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Se ele ficar parado, ele recebe. Se ele está executando ordens, ele recebe. Lógico, ele tem que ficar parado a respeito aí da falta de trabalho, ou aguardando o empregador dirigir a prestação de serviço. Nós temos hoje o poder diretivo do empregador, que está previsto lá no artigo 2º da CLT, em que o empregador vai dirigir a prestação de serviço pelo empregado. O empregado não pode fazer o que ele quer na empresa, não pode trabalhar da forma que ele quiser, então o empregador vai direcionar o empregado para ele trabalhar. E a jornada de trabalho, ela é definida, ela é pré-fixada, é uma jornada contratual, tem que respeitar o mínimo. Quem gosta aí de Maurício Godinho Delgado, Quem ouve falar aí do Leone Pereira também, que é o professor aí do Damasco, ele adota muito esse termo, que é o patamar mínimo civilizatório, que é as regras mínimas, os direitos mínimos previstos na legislação em que o empregador tem que respeitar. E um deles é a jornada de trabalho, que está previsto lá no artigo 58, 59, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, e artigo 58, 59 da CLT, em que o empregado tem que ter uma jornada diária de até 8 horas, até 8 horas, ou 44 horas semanais. Acima disso, ele recebe horas vezes, é horas extraordinárias. Compreende ainda, a jornada de trabalho, o início e o término da prestação de serviço, durante o dia ou durante a semana. Intervalos, que ele tenha dentro da jornada, ou entre uma jornada e outra, e outros aspectos. As horas extras são, é o tempo excedente à jornada contratual de trabalho. A contratual é aquela que tem que prever o mínimo, no mínimo é 8 horas, ou 44 horas semanais. Não pode ser mais que isso, sem pagamento de horas extras. No caso aqui, as horas que excedem esse limite, é a hora extra. E ela pode exceder tanto o limite da jornada diária, quanto a jornada semanal prevista em lei, e devem ser pagas com um acréscimo previsto na Constituição Federal. Por que na Constituição Federal? Se você olhar a CLT, no artigo 59, ou 58, parágrafo segundo, se eu não me engano, o adicional de horas extras, ele é de 20%. E a CLT, ele é de 43, lá da época de Getúlio Vargas, a CLT antiga, e veio a Constituição Federal e revogou taxidamente esse artigo, o parágrafo segundo do artigo, deixa eu só confirmar, se é o parágrafo segundo do artigo 58, para eu não falar besteira aqui para vocês. Está aqui, deixa eu ver, qual que é o artigo que fala aqui das horas extras. 58A, artigo 59, artigo 59, desculpa, artigo 59, parágrafo primeiro da CLT. Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho, deverá considerar obrigatoriamente a importância da remuneração da hora suplementar, que será pelo menos 20%. Esse artigo foi revogado taxidamente, porque a CLT trouxe, a Constituição Federal trouxe no artigo 7, inciso 13 da Constituição Federal, um acréscimo maior de 50%, a Constituição de 88. E então revogou taxidamente a CLT. Então, todas as horas trabalhadas acima do limite legal, tem que ser pago com um acréscimo de 50%. Não obstante, não obstante, a Convenção Coletiva ou o Acordo Coletivo prevê um adicional maior. Pode ser que o sindicato, em negociação com uma empresa, preveja ali um adicional maior por questão do trabalho em um determinado dia, em um determinado momento, em uma determinada situação, ou mesmo em qualquer situação, um aumento aí, um adicional de 70, 80, já vem até 100%. Dependendo da quantidade de horas extras. Por exemplo, se o empregado ultrapassa duas horas extras durante o dia, vai receber a segunda hora extra com 100%, a primeira com 50%. Se trabalha no domingo, 100%, se trabalha no feriado, 100%. Fundamento legal da jornada de trabalho. Artigo 4º da CLT, artigo 58, 59 e 62. Por que o 62? O 62 é uma exceção de aplicação da regra de jornada de trabalho a determinados empregados. Eu vou explicar depois. E artigo 7º, inciso 13 e 16 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 16, prevê o acréscimo de 50%. O artigo 7º, inciso 13, fala da jornada de 8 horas e 44 horas semanais. E o inciso 16, fala do acréscimo de 50%. Forma de pedir ou contestar. Como você pede ou como você contesta a reclamação que envolve horas extras. O reclamante tem que analisar se a jornada diária ultrapassa 8 horas diárias. Quando não houver acordo de compensação. Só para explicar para vocês como funciona esse acordo de compensação. Quando o empregado trabalha 9 horas de segunda a quinta e na sexta trabalha 8 horas, ele cumpriu 44 horas semanais. Isso é para ele não ter que ir para trabalhar no sábado. A gente chama isso de acordo de compensação de jornada. Por que? Se você observar, bom, mas ele trabalha de segunda a quinta 9 horas, ele deveria ter uma hora de horas extras, né? Com acréscimo. Não, porque ele compensa no sábado. Ele não trabalha no sábado. Ele trabalha uma hora a mais de segunda a quinta. Na sexta ele tem que trabalhar 8 horas das 44 horas. Mas ele não trabalha no sábado. Esse acordo tem que ser por escrito. Para ter validade, tem que ser um acordo escrito individual ou coletivamente. Com acordo coletivo ou convenção coletiva. Nós temos também a soma 85 do TST e o parágrafo 2º do artigo 59 da CLT que fala do acordo de compensação de jornada. Segue as regras do acordo de compensação de jornada. Ou quando a soma da jornada diária ultrapassa a jornada semanal de 44 horas. Ou seja, se o empregado trabalha de segunda a sexta, 9 horas e trabalha mais aos sábados, mais 3 horas aos sábados, a jornada ele deveria de 48 horas. Ou seja, 44 horas pagos normalmente. E 4 horas ele tem que receber como horas extras. Lembrando que há um limite previsto no artigo 58 de que a jornada diária não pode ultrapassar 2 horas. Ela tem que ser no mínimo, no máximo 2 horas de horas extras. Ele não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. Agora, se o empregado faz mais de 2 horas, o que acontece? Praticamente nada para fins remuneratórios. O que acontece? Se ele faz 3, 4, 5 horas extras durante o dia, a empresa só vai receber uma multa administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego em caso de fiscalização. Porque essas horas vão ter que ser pagas como horas extras normalmente. Não significa que o acréscimo vai ser maior se não tiver previsto na convenção coletiva. O acréscimo vai ser o mesmo, 50%, se ele faz 3, 4, 5 horas extras durante o dia. Porque a CLT prevê que o máximo de horas extras a ser feita é até 2 horas. Mas se passarem 2 horas, a empresa vai ter que continuar pagando as horas extras da mesma forma. Tá ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar os cartões de ponto, encoteja o concessivo de pagamento apresentado pela reclamada e isso se faz na réplica. Você quer analisar o pagamento de horas extras. O reclamante fala para você, ó, trabalhava lá mais de 10 horas por dia e não recebia as horas extras. Primeira coisa que você vai verificar é nos contra-cheques. Você vai ver nos cartões se nos cartões constam as 10 horas extras diárias que ele fazia e se nos contra-cheques constam também o pagamento. Se consta tanto no cartão de ponto quanto nos contra-cheques, cabe você fazer a conta. Você vai ter que fazer uma continha lá. A conta é muito simples. Você vai pegar o salário, dividir por 220, se a jornada dele for 220 mensal, e multiplicar pelo número de horas extras prestadas e com a crescita e depois o cflexo, DSR e o que for. Agora, você não consegue fazer isso na réplica. Faça por amostragem. Pegue um mês de cartão e pegue um mês do lerite. Verifica se foi pago. Se há uma diferença, geralmente como é automatizado, isso é um sistema que faz, não há muita diferença. Mas se tem diferença é o que você vai pedir o pagamento da diferença das horas extras. Agora, vamos supor que não tem nem nos cartões de ponto e também não tem nem nos contra-cheques. Obviamente também não vai ter. Mas o empregado fazia horas extras. A prova vai ser testemunhal. Vai ser testemunhal. Os cartões de ponto, lembrando que os cartões de ponto, para a empresa que tem mais de 10 empregados, ela é obrigada a apresentar os cartões de ponto. Parágrafo 2º do artigo 74 da CLT e suma 338 do TST. A empresa que tem mais de 10 empregados, ela tem que apresentar cartões de ponto. O que você vai fazer se a empresa não apresenta os cartões de ponto? Você vai pedir para que ela apresente a ficha de registro dos seus empregados para comprovar se realmente ela tem menos de 10 empregados. Se ela alega, não, a empresa não tinha cartão de ponto porque ela tem menos de 10 empregados. Só que ela tem que provar. Se você tiver pela reclamada, como você vai provar? Você vai juntar a lista do CAGED, quais são os contatos que estão ativos ou não, a lista dos envios de GFIP, que é as guias do Fundo de Garantia, ou a ficha de registro dos empregados. Se lá na ficha de registro tiver mais de 10 empregados ativos, a empresa tem que apresentar o cartão. O uso da prova é dela. Se ela não apresenta os cartões de ponto e tem mais de 10 empregados, considera-se verdadeiro aquele pedido que o reclamante está fazendo na inicial. cabendo a reclamada fazer outro tipo de prova, mas é a obrigação dela trazer os cartões de ponto. Agora, vamos supor que ela não tenha 10 empregados. Como que ela prova isso? Como eu falei, ficha de registro dos empregados, ficha de GFIP, registro da GFIP, registro do CAGED. Isso prova que ela tem menos de 10 empregados e ela pode se desincumbir do ônus da prova. Segundo a soma 338. De quem que é o ônus da prova aqui? É do reclamante se a empresa tem menos de 10 empregados. Ela tem menos de 10 empregados e o reclamante tem que fazer a prova testemunhal. Lembrando que, quando a gente vai partir para a prova testemunhal? Quando os cartões não condizem com o que está sendo pedido pelo reclamante, com o que está sendo alegado na inicial. Aí você vai para a prova testemunhal, porque você vai impugnar os cartões de ponto e vai para a prova testemunhal. Agora, vamos supor que os cartões de ponto estão nos termos da inicial, mas os contra-cheques não constam o pagamento. Ótimo, você não precisa provar nada, porque está lá nos cartões e não foi feito o pagamento na inicial, no contra-cheque. Agora, vamos supor que os cartões de ponto estejam nos termos da inicial e há o pagamento no contra-cheque. Não tem o que se discutir. Agora, quando há uma controvérsia em que os cartões de ponto não representam a realidade fática vivida pelo obreiro com relação à jornada, aí você vai partir para a prova testemunhal. Aí você verifica de quem que é o ônus da prova. Reclamado mais de 10 empregados, reclamante menos de 10 empregados. Aí você faz a prova testemunhal. Bom, aqui a gente lembra da SUMA 338 ST, só que a SUMA 338 não trata só disso. Ela trata de outras situações também. Vamos pegar aqui. É importante você saber, até na hora de você impugnar os cartões de ponto na sua réplica. SUMA 338. Primeiro, é o ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, a não apresentações justificadas dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, o qual pode ser indica por prova contrária. A reclamada faz prova testemunhal, e aí você também tem que fazer prova testemunhal, caso ela não apresente os cartões, para rebater essa situação. Por exemplo, uma questão de jornada de trabalho que envolve horas extras, a reclamada não traz os cartões, só que ela traz testemunhas. Obviamente a testemunha vai mentir, porque ela tinha que ter os cartões de ponto. Ou ela omite os cartões para não provar a jornada, e aí ela quer fazer prova testemunhal, só que o juiz pega isso no ar. Mas você também vai fazer a sua prova, e prestar atenção para não ter prova empatada. Se a reclamada apresentar uma testemunha, você leve duas, para provar a jornada. Aí vai dar a questão do juiz. Se ele se convencer que a reclamada tinha que trazer os cartões, e não deixar ela fazer prova testemunhal, cabe você, advogada reclamada, protestar e constar os seus protestos na ata. Dizendo o seu seramento de defesa e tal. Agora, se for pelo reclamante, você pode até agradecer, porque o juiz já se convenceu de que realmente a reclamada está suprimindo as horas de desempregada, porque ela tinha que trazer os cartões de trás e trouxe uma testemunha para mentir. Mas você faz a sua prova testemunhal também. Você traz a sua prova testemunhal, faz a prova testemunhal para corroborar aquilo que está na inicial. Vamos para o inciso 2, da súmula 338. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista instrumento normativo, pode ser erudida por prova em contrário. Essa presunção, vamos supor que tem no contrato de trabalho a jornada fixada e também em acordo coletivo, ou convenção coletiva. Lógico que você vai fazer prova contrária se for outra a jornada que o seu cliente fazia. Inciso 3º, e é o mais importante aqui, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meios de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Vamos supor que a reclamada apresente os cartões de ponto e na hora de você analisar os cartões de ponto, você vê que aquele cartão britânico, a jornada é sempre a mesma, das 8h às 5h, 8h às 5h, 8h às 5h, 8h às 4h, 7h às 5h, 7h às 5h, 7h às 5h, 7h às 4h. Você verifica que a jornada foi pré-anotada e, lógico, que não vai corresponder à realidade fática do empregado, da jornada dele, porque o empregado não vai pontualmente todos os dias colocar lá que ele entrou às 7h, ou às 8h, ou às 9h, e sair no horário certo. Sempre vai ter uma variação de 1 ou 2 minutos, 3 minutos, pode ter uma variação até 5 minutos, para não descontar e não pagar a hora extra, se for no final da jornada. Então, se você verifica que o cartão é britânico, você vai impugnar pedindo para que esses cartões não sejam considerados como meios de prova, e o ônus da prova permanece para reclamada. Então, ela tem mais de 10 empregados. Apresenta os cartões, mas se os cartões são britânicos, aí é a questão dela fazer a prova dela testemunhar. Meios de prova, obviamente, os cartões de ponto, físicos, aqueles que são anotados na mão, depois assinados pelo empregado. Eletrônicos, que é aquele que quando o empregado passa o cartãozinho lá na maquininha, eu passo o dedinho, que é a leitura biométrica. Sistema de controle de jornada externa. Quando, por exemplo, o empregado faz o trabalho dele fora da empresa, o trabalho externo. Nós temos a exceção da soma 62, eu vou explicar depois como funciona, mas, às vezes, há um controle de jornada desse empregado, a empresa faz o controle e paga as horas extras. Como que pode ser esse controle? Pode ser um meio de GPS, sistema informatizado de mandar informação de onde ele está, toda vez que ele sai com o caminhão ou carro. Aí é um outro meio de prova também. Prova testemunhal e perícia. Pode ser feito perícia também. Eu tive o caso de ser feito um mandado de constatação para periciar o tempo gasto entre a portaria e o local de trabalho. Foi o perito lá e fez a cronometragem. Então, foi feito a perícia para verificar esse tempo dispendido que o empregado tinha entre a jornada de trabalho, entre a entrada do local, a portaria, e o seu local realmente de trabalho. Nós temos até uma súmula do TST que fala dessa questão, que é considerado o tempo à disposição do empregador. Deixa eu pegar a súmula aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar que a súmula é essa. Ela está lá no final. É uma súmula, acho que, a partir da 400... Deixa eu ver. Aqui. 429. Considera-se a disposição do empregador na forma do artigo 4º da CLT o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho desde que supere o limite de 10 minutos diários. A perícia foi verificar justamente isso, se ultrapassava 10 minutos. E aí fizeram uma contagem, era 14 minutos para ir e 14 minutos para voltar. Lembrando que é uma diferença entre o local de trabalho e o local da empresa. O local de trabalho é onde você exerce o seu trabalho e as suas atividades. O local da empresa é o local físico onde a empresa está localizada. Então, o que a súmula fala aqui? O local de trabalho é onde ele vai prestar o serviço. Se ele entra na portaria, depois ele tem que passar no vestiário, troca de roupa, gasta todo esse tempo e aí só depois ele bate o cartão, esse tempo que ele gastou da portaria até o local de trabalho, se deu mais de 10 minutos, ele vai ter direito a receber. artigo 4º da Série T. Esse tempo é tempo à disposição do empregador e tem que ser pago como jornal de trabalho. Tá ok? Então a gente volta no terceiro bloco. Até daqui a pouco. Até mais.